Salve Bladers, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com uma rapaziada Hoje, cê está ligado, né, que a Pegasus despertou alguns vídeos atrás, né Alguns vídeos atrás, eu trouxe... Foi com quem mesmo? Nem lembro Teve, eu acho, uns dois vídeos atrás, né Onde o nosso... Antes do vídeo das... The Beezer Spark Então, cê está ligado que a Pegasus, naquele vídeo, ela despertou, né Então, hoje, eu vou trazer um vídeo focado nela Pra gente ver como que esse despertar dela tá... Tá como? Tá ligado? Pra quem não sabe do que eu tô falando, beleza Que chegou agora no canal Então, é o seguinte No vídeo que eu especifiquei... É... O que eu acabei de falar é o seguinte Eu botei a Pegasus pra Batalhar contra uma Beyblade minha Só que eu não lembro qual que é, né Então... O que aconteceu? No meio da batalha, ela meio que a ponta dela, cara Cara, despertou, velho Mano, eu fiquei tão... Cara, é incrível, mano Eu testei o despertar dela aqui nessa arena de disco E, mano, o despertar tá incrível, mano Ela tá muito, muito boa, velho Vocês vão ver Dá pra sentir a diferença, cara Em termos que ela vai ganhar Então, vamos lá Chega de enrolação O que que aconteceu nela? Seguinte A ponta dela acabou despertando Mas tá igual o normal Do jeito que ela sempre foi Cara, ela pode tá normal Mas é o seguinte Ela meio que acabou virando a ponta reboot, ó Acidentalmente, ó Quer ver? Empurrei Pronto Ela vira a ponta reboot Cara, e dá pra perceber na batalha, velho Porque quando ela virar a ponta reboot Vai subir esse pedacinho de caneta aqui, ó Quer ver? 3, 2, 1 E foi Aí subiu, tá vendo? Quer ver? Vou ver aqui na luz pra vocês verem, ó 3, 2, 1 Foi Viu? Vai subir dessa elevação aqui E a gente vai ver que ela acabou de ativar a habilidade dela E não só isso, velho A gente vai também ver o ganho de velocidade que ela vai ter Ela vai começar com a monta de metal E depois a monta de metal vai abaixar E vai entrar nessa parte aqui Que tem um pouco de cola quente Então ela vai ganhar um ganho de velocidade, tipo assim Maior, cara E a ponta é, tipo assim Muito, muito plana, velho Cara, vocês vão ver, velho E vocês podem ver que a arena aqui eu coloquei mais dois Não coloquei, né? Eu peguei um outro pedaço de mangueira E passei em volta, em volta Até fechar essas paradas aqui do lado, beleza? Eu decidi fechar Porque fica até melhor Pra nós lançar as Beyblades E ter umas batalhas mais emocionantes Então vamos lá Pro vídeo de hoje A gente testar o despertar da Pegasus Nós vamos fazer o seguinte Eu peguei quatro Beyblades Que eu acho que vai ser bem interessante, tá ligado? Então temos aqui Power Fire Perfect Serpente Peso Pesado E Metal Wangers Essas quatro Beyblades Peso Pesado, beleza? Pra lutar contra a... A... Pegasus, beleza? Pra gente ver Como que esse despertar Vai se com... Vai se... Vai se comportar Contra essas Beyblades Que são peso pesados, beleza? Então, rapaziada Espero que gostem do vídeo Se gostar, já deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Compartir com os amigos E esse... Bora lá, rapaziada Eu vi que a contagem de likes No canal caiu pra caramba Então deixa muito like aí, beleza? Vamos chegar a tipo Uns 150 likes nesse vídeo, beleza? Deixa essa metinha pra nós Pra gente voltar aí, ó Ativa a minha imagem De gravar mais vídeo Então deixa aí bastante like, ó Meta de 150 likes aí, beleza? Rapaziada Só deixar aí, ó Apertar no botão do joinha, beleza? E o botão de inscreva-se também Pra vocês Acabarem a gente se inscrever Se inscrevendo aqui no canal, beleza? É de graça A gente não paga nada, beleza? Então vamos lá Vamos sem mais enrolações Bora ver Como que esse despertar da Pegas Vai se comportar nessa arena Vamos lá, rapaziada Vamos lá Vamos começar contra a Power Fire Uma girar na esquerda E outra direita, beleza? A Power Fire vai sempre Na verdade a Pegas Vai sempre girar a esquerda E as oponentes dela à direita, beleza? Mas vamos lá, hein? 3-1 A necessidade Pra passar daqui Esse buraco ali, ó Esse buraco vai ficar tipo mal Se eu for carregar a arena, beleza? Mas como padrão Padrão mesmo Eu vou deixar assim Sim, aquelas aberturas Elas vão sair fora da arena De todo jeito, beleza? Mas assim A gente tem mais controle Das duas vezes Vamos lá Agora vai dar certo, hein? 3-1 Let it rip E Let it rip Vamos lá, hein? Vamos testar isso Despertar dela A ponta dela ainda não ativou Olha só Ó Ativou, rapaziada Olha a velocidade, cara Que ela ganha, mano Ela está batendo de peitão De frente Contra a Power Fire, velho Ela teve um grande ganho De velocidade E não foi por causa do impacto Porque eu coloco Eu jogo elas, cara Tipo assim Encostada no chão, tá ligado? Encostada na arena Então, olha lá Não sei se deu pra ver Mas eu vou mostrar pra vocês, ó Que ela ativou aqui sim, ó A elevação que eu falei E a ponta dela abaixou Então ela tem esse Meio que um driver reboot Criado acidentalmente, velho Como eu digo pra vocês As melhores mecânicas aqui De big glitch Que eu faço aqui Pras minhas glitches no canal Elas são sempre feitas acidentalmente Então, tipo A da Metal Engerge Tipo assim Não foi acidentalmente, né? Foi provostal, né? Mas eu fico muito boa Mas se for pegar a da Serpente Foi acidental, cara Não é plano Tinha planejado Essa mecânica A da Clone Foi planejada também, né? Mas tipo assim As melhores melhores Vem, cara Sempre Aqui foi Cara Foi feita acidentalmente, mano Foi Realmente feito acidentalmente Eu não vou lembrar Todas de cor, mas Foi feito tipo assim Acidental, velho Tipo assim Simplesmente apareceu Mas vamos lá, hein? 1x0 Power Fire Vamos lá pra cima da batalha Batalha tá top Batalha tá Sensacional, beleza? Mas vamos lá, hein? 3x1 Lembrando Essa batalha Com até 2 pontos Beleza? Ó Tá devendo A ponta ativou o reboot Beleza? Então ela tem um ganho De velocidade bem alto Ela não teve até agora Por conta que a Power Fire Olha lá Onde é que ela ficou, ó Tipo assim A Power Fire Não deixou ela correr Então Caraca, mano Mexeu com a pega-fixi total, velho Não deixou acelerar A Power Fire Ela é muito pesada Então ela não deixa A pega-fixi acelerar E vai vencer a resistência E pega-fixi por até em pé, velho Olha só E a ponta dela Como dito Ela ativou A mecânica de novo Beleza? Power Fire é muito forte, mano Agora com essa arena Com a borda fechada Mano, ela ficou sensacional, velho Então vamos lá Próxima batalha Eu vou botar peso pesado Beleza? Agora é peso pesado Com ponta de metal Ponta nova, né? Ponta mais pesada Na para, né? De isso aqui Pra vocês verem a batalha Eu acho que vocês não viram A peso pesado Com essa ponta nova Nessa arena, né? Então agora vocês vão ver Contra a pega-fixi Vamos lá Só enrolar a linha aqui Pegar as pega-fixi aqui Enrolar a linha nela também E partir pro lançamento Pra gente ver Como que ela vai subir E sobressair Vocês viram que a contra a Power Fire Com a ponta dela despertada Ela deu uns impactos bem fortes Que acabou Cara, deu uns impactos Que ela sentiu de verdade A Power Fire Vamos lá, hein? Trisão ali Ripe Let it rip Vamos lá, hein? A pôr isso Olha aí, caraca, mano Olha aí ela Caraca, mano Vocês viram, hein? Feitando a peso pesado, velho O impacto mandou ela pra lá, velho Que isso, velho? Mas vamos lá, hein? Ela já tá sem essência Cara, quando ela ativa o seu mecânico Tomando a essência dela Vai tipo assim Vai pra mala, tá ligado? Então ela tem tipo assim Uma chance Pra dar um impacto forte Pra tentar desestabilizar o oponente Mas como o oponente Tipo, muito pesado, ó Aí Acaba acontecendo isso Mais 1x0 peso pesado Bora lá pra segunda batalha Batalha tá tua Batalha tá instando, rapaz Você que tá doido, mano Virem peso pesado na área Eu lancei ela primeiro E cara, o peso pesado ficou muito bom Agora com essa ponta de metal, beleza? Agora a ponta dela Vai demorar mais pra despertar, beleza? Então a gente vai ter No caso é a versão definitiva Da peso pesado, beleza? Ela só a gente vai Só, tipo assim Fazer uma nova evolução nela Quando ela destruir Tá ligado? Essas coisas Mas até lá Ela vai continuar sendo essa aí Beleza? Então vamos lá Deixa eu só enrolar a linha aqui de novo Eu vou ter que fazer o seguinte, né? Pra não desenrolar a linha outra Eu vou girar a pega-se pra direita Porque eu enrolei a peso pesado Pra esquerda Sem querer, mano Vamos lá Let it rip Let it rip Vamos lá, hein? Lá vai pega de novo Olha só a bolsa É isso que eu tô falando, rapaziada Olha o ganho de velocidade Que ela ganha, velho E a peso pesado agora Agora a peso pesado vai começar A fazer seu jogo, mano Prova ela Muito pesada E a lei já tá aqui Mais pesada que eu tenho aqui no canal Olha só vai tacando Pega-se, pega-se, não tá conseguindo lidar Ela vai perder resgência Porque já entra na ponta de borracha E é isso, velho É daí pra vitória da peso pesado Caraca E mais uma vitória Peso pesado 2x0 A pega-se, ela ganhou Um grande velocidade muito bom, velho Tipo assim Mas eu vou manter a mecânica, né? A mecânica Ela funciona Tipo assim Não é tão eficiente assim Porque ela perde muita velocidade Por conta Também eu tô usando uma arena enorme dessa, né? Uma arena desse tamanho Então tipo assim Como eu tô usando uma arena grande Então ela não vai ter grande aproveitamento Igual ela teria na arena pequena, né? Então vamos lá, velho Vamos continuando Agora nós vamos entrar Contra a Metal Engage E vamos deixar A Perfect Serpente por último Porque ela tem armadura E vocês vão ver Tanto que é da hora A batalha das duas Vamos lá, empresa Maria Looper E Leary Leap Vamos lá, hein Caraca E lá vai Até agora a ponta Nada de ativar Mentira Mano Rapaziada Cara, deixa eu pegar aqui, velho Não, mano Eu não tô acreditando nisso, velho Ainda bem que eu gravei, rapaziada Olha aqui, rapaziada Não Não tô Não tô crendo, velho Pegos Lançou Metal Engage Pra fora da arena, mano Vocês estão acreditando nisso, velho? Isso realmente, velho Aconteceu hoje, velho Lançou ela pra fora da arena, mano Cara Isso foi Mano Foi incrível, mano Olha a ponta despertada Dando efeito, mano Olha a ponta despertada Dando efeito, rapaziada Conseguiu mandar Metal Engage Pra fora da arena Tipo Não só o golpe, velho Pra vocês verem Tanto que ela tá forte agora, hein Rapaziada Mas vamos lá, hein 1x0 Pegos Primeiro ponto que ela leva Aqui no vídeo Mas bora lá Pra segunda batalha Tem muita batalha pela frente, mano Tem muita pancadaria Pra ela demonstrar força aqui pra nós Mas vamos lá Caraca Eu tô desacreditado até agora, velho Vamos lá Entrou o Nary Roof Lá vai lá de novo E Ah, velho A linha que eu faço aqui é um saco, mano Ela sai daqui Vou relançar de novo, rapaziada Porque ali Quando ela desenrola Enrola Tipo assim Na ponta que a BB lane anda Aí é um saco, velho E tem que parar a batalha E relançar tudo de novo Mas vamos lá, hein Let it 3, 2, 1 Let it rip E Let it rip Ela vai, pega de novo Ponta nada despertar Ponta despertou Ativa a ponta reboot E lá vai, pega Correndo E Metal Rangers não conseguiu Caraca A Metal Rangers se manteve aí Cara Que isso, mano A Metal Rangers não acelerou pras bordas, velho Se manteve ali pra evitar o contato, velho E como isso aconteceu Como ela pegou muita velocidade aqui na borda Com atrito Então ela vai perder resistência Talvez ela vai tentar equalizar algum giro ali, né Mas Nunca se sabe, velho Às vezes ela pode até equalizar Mas Se for na resistência A Metal Rangers tem vantagem Se está ligado, né Que a resistência dela é de outro mundo, mano E a Metal Rangers tem um mod de ponta Que eu nunca usei ela, tá Se está ligado Que ela tem a pontinha Só do motorzinho mesmo Tipo de resistência mesmo Que eu nunca utilizei Então se vocês quiserem o vídeo focado Só nessa versão da ponta da Da Metal Rangers, velho Deixa nos comentários, beleza? Mano A Pegasus Venceu Na resistência, mano Não sei, mano Eu vou dar com empate Mas deixa nos comentários Rapazes Se ela venceu na resistência Deixa nos comentários aí Que a gente vai colocar ela No ranking das Mayblades Que venceu a Metal Rangers, beleza? Mas eu vou dar como empate Porque Não vai ter como eu mexer aqui agora Para olhar a gravação, beleza? Então vamos lá Só enrolar a linha dela aqui E a gente já comenta aí Marca até o momento exato Que ela parou aí no vídeo Se quiser coloca em câmera lenta Eu vou até olhar também Tipo assim Na hora que eu for editar o vídeo Tá ligado? Tipo assim Mas se quiserem Falar e Deixar vocês decidirem, beleza? Se foi com empate Ou a Pegasus venceu Por um milésimo de segundo, beleza? Mas Tô deixando nos comentários aí Mas vamos lá Então eu vou dar e rip Vamos dar e rip Nossa Caraca Olha A rapaz agora docentinho, hein? Caraca Olha só a Pegasus Que foi despertada Olha só, caraca Ela tem um ganho de velocidade insano, velho Mas a resistência vai Tudo pra vala, velho Resistência pra ela Acaba Mas vamos lá, hein? Vai ficar na resistência de novo É a Metal Wangers contra Pegasus Quem vai vencer aí Dessa vez Foi a Metal Wangers Venceu, beleza? Caraca, mano Os impactos agora foram Tipo Toma, tá ligado? Bem forte Então temos a vitória Da Metal Wangers Placar 2x1 Mas Lembrando Essa vitória de agora Vai decidir por vocês, beleza? Então vou deixar vocês decidirem Aí, beleza? Se ela venceu Ou se foi empate, beleza? Aí nós anula A vitória da Metal Wangers E bota como a Pegasus, beleza? Eu vou deixar até nos comentários Quando vocês comentarem, beleza? Mas até lá Vamos deixar a Metal Wangers Como vitoriosa Mas aí vocês Decideram aí, beleza? Agora, rapaziada Você tá ligado, né? É contra a Perfect Serpente Agora o bicho Agora o bicho vai pegar, tá ligado? Agora não tem armadura Não tem tudo Cara, eu vou mostrar até Mano Vou até mostrar A camada de energia dela, velho Olha só Onde pegou os impactos Tem essa Esse aqui, ó Esse aqui foi hoje, tá? Esse aqui foi de hoje Deixa eu ver se tem mais Caraca, mano Aqui, ó Esse aqui foi hoje Caraca Tomou um impacto bem forte agora, hein? Mas vamos lá Vamos lá Começando com a Serpente Enfeite do número 8 Olha ali O número 8 Lá vai Lá vai lá Vou te bater com isso Lúcia Caraca Um impacto A armadura vaza Por isso que Mano, por isso que Essa armadura é insana, velho Tipo assim O impacto total, velho Foi Cara, por isso que a Serpente Tem vantagem Às vezes com o impacto disso O impacto total Que ela sentiu Foi só pra armadura Vocês viram que a camada Principal dela Quase nem se mexeu, velho Eu acho que quase nem se mexeu, né? Mas é tipo assim Não sofreu tanto impacto Como a Pegas sofreu Então Bateu Tomou aquele impacto forte A armadura vazou Ela vazou E ficou só a Serpente na arena Por isso que Tipo assim Tem uma defesa assim Tipo assim Armadura Por isso que chama de armadura, velho É a armadura dela Destruiu a armadura Mas a principal Continuou na batalha Vocês viram, hein? Então já temos aí 1x0 Perfect Serpente Eu falei que as batalhas de agora, rapazada Iam ser mais elétricas, velho Iam ser mais insanas Então vamos lá continuando, né? Só mais uma batalhazinha aqui Pra gente decidir Se a Serpente vai vencer Ou se a Pegas Vai conseguir virar o jogo E mandar aquela vitória Sensacional, beleza? Então vamos lá Só terminar de rolar a linha aqui Da Serpente E a gente já pulou aí Pras batalhas Contra a P.A.L.S. Vamos lá Vamos lá Em 3, 2, 1 Let it rip E 3, 1 Let it rip Opa Agora ela sentiu, hein? Olha Rapaz Olha isso, velho Rapaz Agora a armadura não protegeu não, velho Deixa eu pegar ela aqui Caraca, mano Isso agora, rapaziada Ó Escuta O barulho da ponta muda total, velho Muda total, total Agora a armadura não se... Cara, a armadura agora não segurou não, hein? Foi a armadura Na verdade a armadura sofreu impacto Na verdade sofreu impacto Todas elas, né? A Serpente A Serpente não No caso a Pegasus agora, mano Revidou da primeira batalha Primeira batalha a armadura foi Mas a Pegasus Mas agora a Pegasus ficou na arena E a Serpente vazou, velho Caraca Foi insano, velho Foi muito insano agora, hein? Então deixa bastante like aí embaixo, beleza? Como eu disse aí pra vocês Deixa o like aí Um metro de 150 like, beleza, rapaziada? Deixa aquele like aí pra fortalecer a gente, beleza? Pra gente tá Tá dando aquela animada na gente Pra gente gravar aqui vídeo Pra gente gravar aqui vídeo Com conteúdo sensacional pra vocês, beleza? Então vamos lá Só enrolar aqui na Serpente E aí nós já vai pra matar Eu vou ter que fazer o seguinte Mexer na ponta da Serpente Porque o impacto que ela tomou Ao cair o chão, velho Aí A ponta dela tá afundando, tá ligado? Então a gente vai ter que Dar uma marretada aqui Mais tarde Mas enquanto isso Vamos lá entre no level 8 E aí o Vamos lá Mais uma batalha Pega e despertou Ponta Ativou E lá vai Mais uma batalha Começando E lá vai a Serpente Começou da queda acelerada E lá vai pega A Serpente A Serpente tacou Armadura soltou Armadura da queda acelerada Vazou Saiu da arena Vazou a pegou ela Vazou a batalha A Serpente tá aí Contornando ela E dançou o impacto E pega o Sky Vitória Da perfeita Serpente Rapaziada Cara, velho Esse batalha Vou pegar a armadura dela aqui Foi pra gente Eu acho que guarda a roupa Tá ali, estranho Aqui Então rapaziada Vocês puderam ver Aí Que tipo A Serpente, velho Teve um ganho de poder Muito alto Vocês puderam ver Que os impactos que ela deu Conseguiu mandar Metal Wanger pra fora da arena Vocês viram isso Metal Wanger pra fora da arena Na arena de disco, velho Ainda Que a arena é bem maior My Bladers Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou da nova luz Do despertar de apegos Deixa bastante like 150 likes, beleza? Como eu disse Pra fortalecer a gente Vai dar aquela ajudinha pra nós Se inscreve no canal, beleza? Se é novo Se não é inscrito Se acompanha o canal E não é inscrito Aproveita pra se inscrever, beleza? Tamo rumo aí Pra chegar aos nossos 100 mil inscritos Até o final do ano Então a gente vai batalhar Ao máximo Pra alcançar essa meta, beleza? Mas É isso aí No mais é isso Assista mais vídeos aí do canal Tem bastante vídeo de biglade caseira Tem os biglades comprados E aproveitei Que ainda dá tempo De participar da Copa Voucher Reader 2023, beleza? O prazo vai ser Até amanhã Então Se você Na verdade o prazo Vai ser até Próximo sábado, né? Então Por favor Deixa Comenta lá Qual biglade você quer utilizar Mas é isso aí Fica adeus Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau